3, 4, 5, posso começar a raios? Então estamos aqui em direto da cabana... Estamos aqui na barraca da Alcatra TV, na Romaria do Alto Santamaro, para entrevistar este meu amigo. Como é que te chamas? Gabriel. E com quem é que tu vieste à Romaria do Alto Santamaro? Com o pai e com a mãe. Muito bem. E o que é que estás a fazer cá? O que é que já fizeste, desde que vieste cá? Comi farturas, andei de carrinhos de choque e fui ouvir música. Muito bem. E dessas 3 coisas bastante interessantes que tu fizeste hoje, o que é que gostaste mais? De ouvir música entre os carrinhos de choque. E se escolheste só uma? Acho que foi os carrinhos de choque. Ok. E se eu te perguntasse, o que é que é a Romaria? A Romaria é... É onde nós estamos. O que é que isto é? É um sítio onde? Tem uma igreja, tem festas, tem música. E o que é que tu fazes na Romaria? O que é que tu fazes na Romaria? O que é que tu fazes na Romaria? O que é que estás a fazer cá? Dançar. Estás a dançar? Estás a visitar as barracas? Estás a comer, a brincar e a andar a passear com o pai. Muito bem. Então hoje estás cá com o pai? Sim. A mãe já foi embora. A mãe já foi embora. Muito bem. Então pronto. Podemos despedir-nos? Não. Não? Queres continuar a falar? Quero. Então vá, desenvolve. Acho que vai dizer o que eu mais gostei. Isso já disseste. Não, não disse. Então o que é que gostaste mais? Dançar de carrinhos, só que eu ouvi música. Já disseste. Muito bem. Despede-se. Adeus. Adeus. Estava a ligar. E com esta entrevista começa um bocadinho de volta a casa. Bora. Não, vamos ouvir a Marlena. Vamos gravar. Qual? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não fiz mal a ninguém para ter ouvido. Então gravaste? Ih, agora a televisão se desligou-se há muitos tempos. Não, não. Não estava desligado, não. Gravaste? Ah, não sei. Não gravaste? Não, não. Não vamos ver o batomano. Não, não sei. Não gravaste? Não gravaste semente.